Na noite desta terça-feira, o Ministério Público da Colômbia prendeu 11 dirigentes políticos envolvidos com grupos paramilitares. Em uma operação realizada no departamento de Córdoba, no norte da Colômbia, o Corpo Técnico de Investigadores do Ministério Público prendeu vários políticos envolvidos com grupos paramilitares. Entre eles está Alfredo Arrieta, Juan Javi Flores e Saul Cariaço, ex-prefeitos do município Los Córdobas. Isaías Martínez Castro, ex-prefeito do município Monhitos. Mário Buendia Vazquez, ex-prefeito de Canalete. O ex-vereador José Acosta Navarro e outros cinco políticos, todos ligados ao chefe paramilitar Fred Rendon Herrera, vulgo o alemão. Essa operação faz parte das 81 ordens de prisão emitidas pelas autoridades, com a intenção de combater os vínculos ilegais antes das próximas eleições locais do dia 30 de outubro. As investigações sobre a parapolítica começaram em 2006, quando se descobriu a ligação de vários funcionários e políticos com grupos desmobilizados das Autodefesas Unidas da Colômbia. O objetivo era garantir posições importantes dentro do Estado, para diversos negócios e assim executar deslocamentos forçados na região norte do país.